Olá pessoal de casa, boa tarde. Hoje eu estou de volta com mais uma nova receita do meu canal. E hoje eu vim trazer para vocês como fazer um joelho de salsicha. E agora eu vou mostrar os ingredientes. Aqui eu tenho um pacotinho de fermento seco. Aqui eu tenho duas xícaras de açúcar e uma pitadinha de sal. Vou adicionar meia xícara de óleo. Um copo de 150 ml de leite. Eu mornei o leite. Se você de casa não tiver o leite, você pode estar usando um copo de 150 ml de água. E agora eu vou adicionar duas colheres de margarina. Mas se você não tiver margarina, você pode estar usando uma xícara de óleo, ao invés de meia xícara. Aqui agora eu vou dar uma mexidinha, para não estar acrescentando a farinha de trigo. Esse salgado é bem facinho de fazer. Ele fica mais gostoso que aquele de padaria que a gente compra, é caseiro. Aí peço que vocês irem de casa e não deixem de estar fazendo as minhas receitas. Que são básicos, mas é com aquilo que eu tenho em casa. Aí aqui agora eu dei uma mexida, né? Nesse ingrediente eu vou estar aqui com um pacote de farinha de trigo. Aí eu vou estar acrescentando aos poucos. E vou mexendo, né? Para ver o tanto suficiente para dar o ponto na massa, né? Aí quando eu ver que já deu o ponto na massa, eu vou estar passando ela aqui para o balcão para dar uma salvada, né? Porque esse salgado tem que dar uma salvada bem boa, né? Para que ele venha ficar macio. Eu vou acrescentar mais. Agora que ela dá o ponto aqui, eu falo para vocês. O tanto que eu gastei, né? Do pacote. Aí aqui eu coloquei quase um pacote. Ficou apenas um pouquinho, ó. Agora aqui eu passei ela para o balcão, né? Para estar sovando ela. Joguei um pouco de farinha de trigo para que não venha bregar no balcão. E vou sovar ela bastante abrindo, né? Porque quando mais eu sovar, mais ela vai ficando assim, né? Aí vou sovar ela bastante. Vou levar ela de volta para a bacia. Vou deixar ela crescer uns 20 minutinhos. Aí eu volto novamente com vocês para estar mostrando, eu montando o meu salgado joelho, né? Peço que vocês não deixem se inscrever no meu canal, deixar seu joinha, seu comentário. Que vocês tinham um tempinho do dia de vocês para assistir as minhas receitas, que são básicas, mas é com aquilo que eu tenho em casa. Aí agora eu vou sovar ela bastante, vou colocar ela de volta na bacia e cobrir com o pão. E volto novamente com vocês. Aqui 20 minutinhos. Aí, ó, você que ficou até agora, minha massa já está pronta, eu deixo ela por 20 minutos, tá vendo? Ela está até rachando, de tanto fofinha, ó. Está bem fofinha, né? Agora aqui eu vou pegar e vou tirar uma parte, né? Para mim estar abrindo ela aqui, né? Agora eu vou pegar essa parte que eu cortei e vou abrir aqui, né? Vou colocar ela aqui para estar abrindo. Eu vou abrir com o copo, né? Como eu estou sem o rolo no momento, então eu vou estar abrindo ela com o copo. Vou botar abrindo ela toda aqui com o copo, para mim estar ensinando para vocês como eu vou estar preparando o meu joelho de salsicha, né? Se você saber o quanto que salgado é gostoso, né? Você que quer comer um salgado, né? E está com preguiça de sair para comprar. Faça, gasta pouco ingrediente e rende muito. Mas que vocês não deixem de fazer, né? Tirei um tempinho do dia de vocês para eu estar fazendo as minhas receitinhas que são básicas, mas é quanto eu estou até em casa. Aí aqui eu vou abrir ela para que ela venha ficar fina, porque o salgado não venha ficar mais surdo, né? Se você quiser pegar só um pouquinho e abrir a quantidade de fazer, só não pode. Aqui eu vou abrir assim que eu já faço os três de uma vez, né? Aqui agora eu vou estar tirando essa beirinha aqui, né? Para que ele venha ficar bem feitinho, bonitinho, né? Aí agora eu vou mostrar para vocês como eu vou estar montando, né? Aqui você pode fazer com moçarela, presunto, o sabor que você quiser. Eu vou estar fazendo de salsicha, porque como eu disse para vocês, é com aquilo que eu tenho em casa. Então eu vou estar fazendo com salsicha, né? Aí aqui agora eu abri. Aqui eu tenho o extrato aqui, né? Você pode estar usando aquele molhinho já que vem completo. Aí eu vou estar passando um pouquinho aqui, né? Vou só mesmo pincelar aqui com o extrato, né? Só mesmo para dar um saborzinho do extrato. Para que ele não venha ficar um salgado seco, né? Aí eu vou passar aqui, né? Como eu disse, o recheio é da preferência de vocês, né? Aí eu vou pegar aqui e vou colocar duas salsichas, assim. Aqui eu vou colocar mais duas. E aqui eu vou colocar mais duas, porque eu vou fazer três de uma vez, né? Agora eu vou estar pegando uma fatia de tomate, assim. Vou estar colocando duas fatias em cada salgado, né? Aí eu vou colocar duas aqui, duas aí e duas aqui no outro, né? Agora eu vou pegar essa parte. Vou trazer aqui e a outra vou levar aqui, né? E vou estar fechando aqui, né? Ele assim, né? Aí aqui eu fechei ele, né? Tá vendo? Agora aqui eu vou cortar, ó. Eu vou cortar e vai dar três salgados, né? Mas se você quiser pegar um pedacinho e fazer só um, você pode fazer, né? Eu gosto de estar fazendo assim porque anda mais rápido aí, ó. E aqui eu untei a minha forma com óleo e farinha de trigo para não grudar. Agora eu vou estar colocando eles aqui, né? Deixar um espacinho para a vinha saída e eles não estar grudando um no outro, né? Aí eu vou fazer assim com toda a minha massa. Aí depois eu vou estar pincelando ele com ovo, jogando orégano. Quando eu for pincelar e jogar orégano, eu volto novamente com vocês. Vou fazer com toda a minha massa assim. Quando já estiver todos prontos, eu volto com vocês. E é bem simplesinho de fazer. Aí olha só para você ver como que fica, né? O recheio é da preferência de vocês. Peço que vocês que até o final, para vocês estarem sabendo como preparar um salgado joelho. E já já estarei de volta com vocês. Aí aqui agora eu coloquei duas gemas aqui, né? Tem que ser só a gema, a clara não serve, né? E deu uma misturada aqui, agora eu vou estar pincelando aqui, né? Como eu estou sem o pincel, eu vou estar passando o dedo mesmo assim, né? Vou pincelar eles assim. Aí vou passar o ovo assim, para que eles venham a ficar bem douradinho. Eu gosto de passar para ele ficar bem douradinho. Se você não quiser, né? Não precisa, eu passo porque deixei ele bem douradinho, né? Agora eu vou jogar o orégano. Aí eu vou fazer com todos eles assim. Volto e joga no orégano aqui. E meu forno já está esquentando, né? 180 graus. E vou levar no forno. Vou fazer com todos eles assim. Quando já estiver todos prontos, eu volto novamente com vocês. Peço que vocês que até o final... E não deixem de assistir nem fazer os meus vídeos. Aí eu vou fazer com todos assim. Vou levar no forno 180 graus. Quando já estiver todos prontos, eu volto novamente com vocês. Já já estarei de volta com vocês. Aí, ó. Você que continua assistindo até agora. Eu já terminei todos os meus joelhos, né? Me salgando. Joelho recheado com salsicha. Aí agora aqui está prontinho. Olha só para você ver como que ele fica, né? Ele fica muito gostoso, muito fofinho. A massa dele é bem macia, ó. Né? Peço que vocês não deixem de fazer. Eu tive um tempinho do dia de vocês para estar batendo as minhas acetinhas. Que são básicas. Aquilo que eu tenho em casa. Né? E agora eu quero agradecer primeiramente a Deus. Que ele permitiu que eu voltasse mais um dia. Para estar mostrando para vocês. Né? Compartilhando aquilo que eu sei fazer. E quero agradecer a todos vocês aí de casa. Que todos vocês fiquem com Deus. E amanhã eu estarei de volta. Se eu sempre permitir. Com mais uma nova receita do meu canal. Que é uma nova receita de casa. Para todos vocês que fiquem com Deus. E amanhã eu estarei de volta. Tchau. E amanhã eu estarei de volta. E amanhã eu estarei de volta.